Hoje nós vamos falar sobre homocisteína, que é um aminoácido que pode ser dosado no exame de sangue de vocês, que uma homocisteína alta pode levar a vários problemas de saúde, como por exemplo, infarto do miocárdio, AVC, tromboses, abortos, osteoporose e muito mais, câncer, Alzheimer, Parkinson e muito mais. Então é um tema muito importante e eu vou dar dicas para baixar a homocisteína quando ela está alta e qual o valor de homocisteína ideal. Mas vamos lá, o que é a homocisteína? A homocisteína é um aminoácido. Todo mundo conhece aminoácidos como pedaços de proteína, mas a homocisteína não é um pedaço de proteína, é um aminoácido intermediário. O que é um aminoácido intermediário? Nosso corpo, ao realizar certas funções, ele precisa de determinados aminoácidos. E na transformação de um aminoácido ao outro, uma das etapas é a homocisteína. Então nosso corpo produz a homocisteína, mas tem que se livrar dela o mais rápido possível, porque a homocisteína é tóxica. A homocisteína é tóxica para nossas células, ele é tóxica para as mitopôndrias, que são as centrais de energia, as pilhas de energia das células. Então nosso corpo naturalmente produz homocisteína e essa homocisteína tem que ser eliminada o mais rápido possível. A eliminação dessa homocisteína se dá de várias formas. Ela pode se dar pela urina, mas ela se dá principalmente essa homocisteína sendo convertida em metionina, ou então essa homocisteína sendo convertida num outro aminoácido, que é a cisteína, que depois vai levar, por exemplo, a glutationa, que é o nosso principal antioxidante. Então de onde que vem a homocisteína? A homocisteína vem de um aminoácido chamado metiolina, que é muito presente na carne. Esse aminoácido metiolina, ele cumpre uma função muito importante que é chamada metilação. O que é metilação? É você adicionar uma bandeirinha, que é um átomo de carbono em várias proteínas, DNA, etc., regulando a função básica praticamente tudo no nosso corpo. Então, por exemplo, essa bandeirinha que é o grupo metil, que é a metilação, que vem da metionina, é necessária, por exemplo, para produzir a creatina. Então a gente precisa, quando a gente produz creatina, uma das coisas que fica sobrando é esse intermediário homocisteína. Inúmeras coisas que nosso corpo faz, sobra alguma homocisteína que é tóxica e tem que ser eliminada. Como é que o corpo elimina essa homocisteína? Transforma de novo na metionina. Ou então ele faz aquela outra via que eu falei para vocês, que é levar até a cisteína. Como é que o corpo transforma a homocisteína em metionina? Lembrando que a homocisteína veio da metionina e a principal forma é você fazê-la voltar para a homocisteína. Ele faz isso, a metionina não doou uma bandeirinha que é o grupo metil para outras substâncias, então você tem que doar uma bandeirinha de volta para essa homocisteína para ela voltar a ser metionina. E quem faz isso? Duas vitaminas muito importantes, a vitamina B12 e a vitamina B9. Então, logo mais nós vamos falar sobre essas duas vitaminas. Existe uma outra forma de você transformar essa homocisteína de volta em metionina. Essa outra forma ocorre principalmente no fígado e no rim. Essa forma usa duas substâncias importantíssimas que você já devem ter ouvido falar. Um é a colina e outra é a betaina. Então aqui nós já temos quatro substâncias que são importantes na redução da homocisteína ou fazer com que essa homocisteína volte a ser a metionina. O metilfolato e a metilcobalamina, ou seja, a vitamina B9 e B12 de um lado e de outro lado colina e betaina. E por fim, como eu havia dito antes, essa homocisteína também pode ser transformada no aminoácido cisteína. Essa via é muito importante porque a partir dela, por exemplo, nosso corpo produz a taurina, produz a glutationa também, que é nosso principal antioxidante. Então é uma via também muito importante. Para isso, a gente se usa principalmente da vitamina B6. Então vamos lá. Antes de falar como baixar a homocisteína, vamos definir qual o valor ideal de homocisteína. Pela faixa de referência laboratorial, que é variável, o nível ideal de homocisteína máximo estaria entre 12 e 15. Só que nós queremos essa homocisteína até ainda mais baixa. Eu gosto da homocisteína abaixo de 8 ou de preferência abaixo de 7. Me dá um pouquinho de trabalho para isso. Mas vamos lá. Vamos para algumas estratégias para baixar a homocisteína. Estratégia número 1, aumentar a hidratação. Aumentando a hidratação, você aumenta o fluxo para os rins e é nos rins onde parte da homocisteína é eliminada. Então aumentar a hidratação é o primeiro passo. Segundo passo, cuidar de um daqueles eixos que a gente falou de eliminação, de transformação do homocisteína em metionina, que é o eixo da vitamina B12 e da vitamina B9. A vitamina B12, você encontra ela em carnes, gerais, peixe, frango, carne bovina. Você encontra ela muito concentrada no fígado, você encontra ela em queijos, você encontra ela, se você for vegano, nas leveduras nutricionais enriquecidas. Você encontra ela também no shiitake, para o vegano. A vitamina B12 está em tudo isso e tem um pouquinho dela em outros alimentos. Não adianta consumir muita vitamina B12 alimentar em uma refeição e não consumir nas outras. Porque a absorção da vitamina B12 é muito complexa, depende de uma substância chamada fator intrínseco, de secreção ácida, de uma série de coisas. Então nosso corpo só consegue absorver até certo ponto. Então o ideal é que você tenha em todas as suas refeições alguma vitamina B12. Você distribuindo essa vitamina B12 entre todas as suas refeições diariamente, você consegue ter uma boa ingesta ao longo dos anos. Isso incluindo esses alimentos que a gente falou. Caso vá suplementar, o ideal é a metilcobalamina. Ela pode ser aplicada por médico ou em consultório e pode ser também manipulada ou comprada como suplemento. Metilcobalamina, ao meu ver, é a melhor forma de administração da vitamina B12. Buscando níveis séricos acima de 600 e abaixo de 1.200. Não acreditem muito nas faixas de referência dos laboratórios. Metilfolato ou a vitamina B9. A vitamina B9, ou metilfolato, é melhor falar assim. Metilfolato é uma das formas de administração da vitamina B9. Ela está principalmente nas folhas e verduras. Ela está nas verduras. Mas ela também está no fígado e está nos legumes. Então, para você conseguir vitamina B9 na dieta, basta você comer bastante verdura, incluir o fígado na sua alimentação, incluir legumes. Pelo menos um desses não pode faltar. E quando for feita a suplementação, o ideal é que essa suplementação seja de metilfolato e que não sejam doses muito altas. Apesar disso, a gente já falou que essa não é a única via de se baixar a homocisteína. A gente também tem a via da colina e da betaína. Na verdade, é a via da betaína. A colina meramente vira betaína. Então, você dando colina ou dando betaína, uma ou outra, você está fortalecendo essa via. Onde é que está a colina? A principal fonte da colina é a gema do ovo. Então, você precisaria de mais ou menos 5 gemas do ovo por dia para suprir a sua necessidade de colina. Só que você pode também conseguir a própria colina ou a betaína em outros alimentos. Então, por exemplo, peixes inteiros como a sardinha. Se você come uma sardinha inteira, ela tem muita colina. Muitos vegetais têm alguma quantidade de colina. Nosso corpo também consegue produzir alguma colina. Essa capacidade de produção reduz nas mulheres na menopausa. Nosso corpo consegue produzir. O fígado também tem bastante colina. E se você pegar a betaína dos alimentos, a gente sabe que 100 gramas de beterraba cozida ou 100 gramas de espinafre tem o equivalente a uma gema do ovo. Então, a pessoa pode, por exemplo, comer 3 ovos por dia, mais 100 gramas de uma folha como o espinafre ou uma outra, mais 100 gramas de beterraba. E mais uma dieta onde você vai ter um pouco mais de betaína em algum lugar, de colina em outros alimentos. No final, você consegue a sua ingesta. Mas tem que ter uma certa disciplina. A colina pode ser suplementada como de tartarato, fosfato de colina, etc. E a betaína também pode ser suplementada ou tomada como suco de beterraba. Então, a próxima é a vitamina B6. Eu incluo também a vitamina B2 como uma vitamina importante. Mas a vitamina B6 é importante nessa conversão que a gente falou da homocisteína em cisteína. Que vai gerar taurina, glutatione, etc. A vitamina B6 pode ser manipulada. Ela está em um montão de alimentos também, como carnes, peixes, queijo, legumes. Então, basicamente, a dica é ter uma dieta com pouco alimento processado e uma dieta bastante diversificada e rica em nutrientes, que ela vai ter a vitamina B6. Se quiser suplementar, o ideal é que seja manipulada ou que sejam polivitamínicos de qualidade. Aí eu prefiro a forma ativa da vitamina B6, que é o piridoxal fosfato. Agora eu vou falar de mais dois suplementos que podem ajudar a baixar a homocisteína. O primeiro que todo mundo conhece, eu adoro, é a creatina. Por que a creatina pode te ajudar a baixar a homocisteína? Porque a gente, para produzir a creatina, a gente precisa de botar aquela bandeirinha, que é a metilação que eu falei. Ou seja, a gente precisa usar a metilina. E quando a metilina doa a bandeirinha que o grupo metil, o que sobra? A homocisteína. Então, se você está dando creatina, você está transformando menos metilina em homocisteína. A transformação da metilina em homocisteína é necessária para você fazer creatina. Você dá a creatina, a pessoa não precisa de fazer a creatina, ela transforma menos metilina em homocisteína. Você precisa de pelo menos 5 gramas de creatina ao dia para começar a baixar a sua homocisteína. Existem duas coisas. Uma outra coisa além da creatina, que o nosso corpo tem muito, que o nosso corpo precisa muito, que depende da metilação e, portanto, da transformação da metilina em homocisteína. É a fosfate de eucolina. A fosfate de eucolina está em membranas celulares do cérebro, do coração, dos músculos, em todos os lugares. Então, nós precisamos de muita fosfate de eucolina. E as duas principais demandas, os dois principais ladrões por onde saem, esses grupos metis, essas bandeirinhas, ou seja, os dois principais motores que fazem a metilina virar a homocisteína são a produção de creatina e são a produção de fosfate de eucolina. Então, você suplementar com fosfate de eucolina, desculpa. Então, você suplementar com fosfate de eucolina, também pode baixar a sua homocisteína. Fosfate de eucolina manipulada é um pouco cara, mas ela está em licitinas, como a licitina de soja. A gema do ovo tem muita licitina, ou seja, mais uma razão para a gema do ovo ajudar a baixar a homocisteína. Ela tem fosfate de eucolina. E você pode também suplementar a licitina de soja, ou pode simplesmente suplementar manipulada ou comprada na Amazon, a fosfate de eucolina. Esses são os suplementos, as coisas que você pode tomar. A gente falou da hidratação. E por último, vamos lembrar que se a metionina vira a homocisteína, se você tem uma dieta com excesso de carne, de carne magra principalmente, com excesso de proteína, você reduzir um pouco essa quantidade de proteína pode também ajudar a baixar essa homocisteína. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem o canal, se inscrevam, por favor, isso ajuda no nosso crescimento. E aguardo vocês agora para a próxima quarta-feira, meio-dia, porque toda quarta-feira, meio-dia, nós vamos ter masterclass sobre os mais diferentes assuntos. Aguardo vocês. Até a próxima. Está dado o recado. Tchau. Tchau. Tchau.